Culpar-se pelas escolhas erradas, pelos equívocos cometidos, é o mesmo que colocar sangue vivo no corpo morto. Não se culpe por aquilo que você não conseguiu fazer. Remoer o passado não altera em nada o resultado do tempo presente. Culpar-se pelas escolhas erradas, pelos equívocos cometidos, é o mesmo que colocar sangue vivo no corpo morto. A energia da culpa não gera vida. Bem melhor, é a energia do arrependimento, porque quando nós estamos arrependidos, brota naturalmente em nós um desejo de reparação, que consiste em assumir uma nova postura que nos ajude a evitar os erros do passado. Está sofrendo por algo que não aconteceu como você gostaria? Você tem duas opções. Optar pela amargura destruidora da culpa ou mergulhar no oceano positivo do arrependimento. A contradikkura não é a energia do arrependimento e observação que foi passada por plantas. quem jáathlonou espra Cristo? Obrigado.